O primeiro passo do governo Lula em comércio exterior é fechar, até o meio do ano, o acordo do Mercosul com a União Europeia. O prazo pode ser atropelado pela complexidade das negociações e das conversas entre os blocos, que já duram 20 anos. O chanceler alemão classificou de surpreendente a intenção de Lula de aprovar o acordo em tão pouco tempo. Olaf Scholz lembrou que a proposta é ambiciosa. Elimina 93% das tarifas de exportação do Mercosul para a União Europeia e dá tratamento preferencial ao restante, entre outras medidas. O acordo União Europeia-Mercosul é uma grande notícia para todo mundo, porque ele vai criar a maior área de livre comércio do mundo. Assinado em 2019, o texto pouco avançou no Parlamento Europeu. Diante de uma forte oposição francesa, chegou a receber em 2020 uma menção contrária em razão de questões ambientais. Mas o cenário mudou. O presidente francês, Emmanuel Macron, por exemplo, passou de desafeto a aliado do governo brasileiro. E é nisto que Lula aposta para tirar o acordo do papel. Na semana passada, o petista tentou aparar as arestas nas viagens aos países vizinhos. As cláusulas políticas existentes têm que ser aprovadas pelos países europeus separadamente, pelos legislativos separadamente. Então, seis meses é um tempo muito curto. Quer dizer, no primeiro semestre, eu acho que, sem dúvida, o presidente Lula está contando com o capital político dele, que de fato está muito elevado. A intenção de Lula de aprovar o acordo até o meio do ano esbarra em vários obstáculos. Um deles foi colocado pelo próprio presidente brasileiro. Há necessidade de rever alguns itens da proposta, o que exigirá uma nova rodada de negociações. Além disso, o Brasil é apenas um dos mais de 30 países envolvidos. E, embora seja um ator importante nas discussões, tem um papel limitado. Em setembro, uma delegação europeia visitou o Uruguai e o Paraguai para discutir o acordo. O informe das reuniões cita um apoio quase unânime das autoridades e empresas ao tratado comercial. Mas diversas ressalvas de sindicatos e ativistas, principalmente quanto à proteção ambiental e trabalhista. As resistências ultrapassam as fronteiras dos dois blocos. Um estudo preliminar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indica que o tratado coloca os produtos agrícolas americanos em desvantagem significativa. As perdas são estimadas em pelo menos 4 bilhões de dólares. Os vários impasses que esse acordo viveu nos últimos tempos estão muito relacionados a eventuais perdas que os europeus possam ter. Nós temos muito a ganhar. E eu acho que não apenas em produtos agrícolas, mas também nesse prazo de 10 anos de retiradas de impostos, de tarifas para produtos industriais. E isso pode ser um ganho muito grande para os países da região que não são competitivos.